Esse Pogo E eu tenho que apresentar, meu corpo foi ritmado Fazer um barrabuçado pra todo mundo escutar Eu canto e balancear, cuidado meu cidadão Vamos fazer a questão, vamos fazer nossa cruz É pra Nossa Senhora da Luz e a vida da concessão Mas esse Pogo eu quero com muita atenção E esse Pogo vai com muita atenção É pra Nossa Senhora da Luz e a vida da concessão Mas esse Pogo eu quero com muita atenção E esse Pogo eu planto com muita atenção É pra Nossa Senhora da Luz e a vida da concessão Eu falo que eu sou seu entorramo, que também é padroeiro Rato e pesado e maneiro, coisa que digo seu nome Eu tenho seu nome, você me presta atenção Tenha cuidado negão, aqui eu vou lá visitar A Nossa Senhora da Luz e a vida da concessão Mas esse Pogo eu quero com muita atenção E esse Pogo eu canto com muita atenção É pra Nossa Senhora da Luz e a vida da concessão Mas esse Pogo vai com muita atenção E esse Pogo eu canto com muita atenção É pra Nossa Senhora da Luz e a vida da concessão Para Nossa Senhora, meu colega de ação E lá vai o meu carreirão Eu também tenho que falar Nossa Senhora do Cama, Pazueira do Recife Meu colega é o Matipo Eu tenho que te falar Nossa Senhora do Vazeiro Eu também tenho que falar É no freio da Minhão e no Paz de Cito Rumão Eu tenho que te falar Eu canto pra Nossa Vua e é pra Nossa Senhora da Luz E a vida da concessão Mas esse Pogo eu quero com muita atenção E esse Pogo vai com muita atenção É pra Nossa Senhora da Luz e a vida da concessão Mas esse Pogo eu quero com muita atenção E esse Pogo vai com muita atenção É pra Nossa Senhora da Luz e a vida da concessão Fala o Santo Amaro Que também é Pazueiro Conhece todo o roteiro E ainda eu tenho meu diário Ainda não contaram Você me presta atenção Trava de outro carreirão É pra Nossa Senhora da Luz e a vida da concessão Mas esse Pogo eu quero com muita atenção E esse Pogo vai com muita atenção É pra Nossa Senhora da Luz e a vida da concessão Mas esse Pogo eu quero com muita atenção É pra Nossa Senhora da Luz e a vida da concessão Mas esse Pogo eu quero com muita atenção E esse Pogo vai com muita atenção É pra Nossa Senhora da Luz e a vida da concessão Mas esse povo quer o povo da versão E esse povo vai o povo da versão